Boa noite, meus amigos do Facebook. Agora a live oficial do Paulo Furtado. Fiz um pronunciamento pela manhã, né? Então agora é a live oficial do Paulo Furtado. Um probleminha aqui nas minhas iluminações aqui, pessoal. Acho que dá pra nós... É que eu tô sem a minha cadeira titular. Minha cadeira ali, botei pra colar ali, mas não sei se vai dar certo. Fazer uma última tentativa. Então, meu boa noite a todos. Baroni Companhia e o Melhor X de Porto Alegre, na José Dereca, 869, Bairro Mínio Deus. Peço sua telé-entrega no 32242411. Chegando os watts, é... 2411. Top Saldo, nosso amigo Pablo. Sua beleza na gente que entende. Top Saldo, manda um abraço pro Pablo, pro Juliano, pra Raquel, pra Arval, pra Stephanie. Serviço de corte masculino, feminino, escova, aplicação, escova progressiva, hidratação, sobrancelhas, depilação, irmãos e pés. O Top Saldo, o telefone é o 5132121662. O watts é o 984701186. Repetindo. 5132121662. O watts é o 984701186. Boa noite, Cleber Oliveira. O Top Saldo fica na Praça Congue de Porto Alegre, 41, no Centro Histórico de Porto Alegre. Sintonia Musical, o Avigário José Inácio, 250, sala 125. Oráculo dos Arcanos, terças e quintas, das 9 às 17 horas, com Keter Sefirá. Telefone é o 519821844 ou 513217344. Sintonia Musical, artigos esotéricos, Flora, Santos, Orixá, New Age, Tarôs, Incensos, Agulhas, Paratua, Cadizco. Com hora marcada. Telefone é o 3012-7344 ou 519821844, Avenida Otávio Rocha, 49, Loja 5, Galeria 15 de Novembro. Bazar da Lúcia, Relógio de Concerto de Todos os Modelos, Carrilhão, Parede, Relógio de Parede, Concerto de Joias, Design. Bazar da Lúcia fica na Avenida Otávio Rocha, 49, Loja 17, Galeria 15 de Novembro. Tu que tem o teu relógio aí, de cu, com aqueles relógios antigos, no Bazar da Lúcia, mandei arrumar um aí esses dias. Arte de Riene, Designer. O telefone é o 5199665718. A Riene faz camisetas personalizadas com o teu rosto, né? E aí, tu tem que ligar pra Riene, tratar o preço com ela. A Riene, desculpe. E aí, tu sai com a sua camisa personalizada. Já mandei fazer a minha na Riene. Tô aguardando até a resposta da Riene aí, sobre a camiseta. Vamos lá, pessoal. Agora, à tarde, acho que foi 15 horas, porque eu não acompanhei esse jogo, o clássico Brapeu atrasado, né? Pelotas 2 Brasil, uma não decidiu nada esse clássico, né? Fizeram por fazer, até acho que não deviam nem ter feito o clássico. Mas resolveu fazer o clássico, Pelotas é o vencedor. Sem torcida, né? Muita reclamação das rádios de Pelotas, como é no tubo, né? Quem deveria gerar as imagens era... Eu acho que é o site G1 aqui do Rio Grande do Sul, vinculado à RBS. A transmissão parou no jogo, o pessoal reclamou, né? Que vendeu os jogos, as rádios. Aí é o seguinte, tem que cobrar de quem fez esse acordo ridículo com a Federação Gaúcha do Futebol. Aí agarra a Federação, ah, peço desculpas, que não sei o quê, bababá, biriri. Quem? O presidente Luciano Oxman? Eu ia dizer uma palavra forte que eu não vou dizer, pessoal. Eu até vou ter que me cuidar, porque às vezes eu me irrito. Eu acabo dizendo bobagem, então eu vou me cuidar para não falar bobagem. Eu vou ser um pouco mais educado com o presidente Luciano Oxman. Não se impôs perante o governador, não se impôs perante o prefeito. O internacional foi prejudicado no Clássico Grenal. Foi prejudicado no Clássico Grenal. Foi jogar em Caxias. Aí o prefeito liberou os jogos de amanhã, Beira Rio e Arena, e o comércio fechado. E o comércio está fechado, pessoal. Quem mora aqui em Porto Alegre, transita no centro, vai no preciso do comércio, tudo fechado. Papelaria fechada, lojas fechadas. Grande maioria de lojas estão fechadas. E o presidente Luciano Oxman, e também a nossa Associação dos Conhecimentos Esportivos, acordaram, acho que foi com o governador, com o secretário de Esporte e Saúde, não sei com quem, de soltar a RBS, TV, geradas em maio e todo mundo no tubo. Com todo respeito, pessoal. Por que que não liberou as emissoras de rádio? Poderia não liberar as webs, nós que precisamos de blog, etc. Eu estou até triste de estar fora do estádio. Estou triste. Comecei o campeonato, não vou terminar o campeonato. Eu trabalho pela metade. Eu estou chateado, estou aborrecido, com essa porcaria que veio da China aí, com os chineses largaram essa porcaria desse coronavírus. Eu quero ver 2021. O que vai acontecer com a economia? O que vai acontecer com o futebol? O que vai acontecer conosco, cronistas esportivos? Isso que eu estou preocupado, pessoal. Estou preocupado com o futuro. Como é que vai ser o futuro? E, com certeza, a SEG vai ser cobrada aí em 2021. Se não pelos grandes veículos, mas pelo menos para nós, os pequenininhos. Eu, pelo menos, sou o que cobro. Sou o que cobro, que protesto, respeito. O presidente Alex Bagé está fazendo uma bela gestão. Mas eu sou uma pessoa crítica a algumas situações da nossa associação. Sou crítico mesmo. Já estamos prejudicados no Campeonato Gaúcho. Vocês que são meu público, vocês que gostam da minha comida, eu gosto do meu trabalho, vocês estão prejudicados. Eu também estou prejudicado. No Campeonato Brasileiro, nós não vamos estar no estádio, pessoal. Que a CBF determinou 20 profissionais. Até parece que não vão ficar nem nas cabinas. Vão ficar nas arquibancadas. Não sei bem o que vão fazer. É o que aconteceu com os colegas aí, principalmente Pelotas. Que foram cobrir o casco. Cobriu em casa, é claro. Sumiu as imagens, né? Trancou as imagens, travou. Vocês viram aí no Facebook, viram no Instagram que eu postei? Uma porca de uma vergonha vem, ai, uma nota, nós lamentamos, papapá, papapá. Ah, por favor, pessoal. Com certeza se tivesse um narrador e um repórter, um cara narrando o jogo, mesmo que desse problema nas imagens, mesmo que o comentarista ficasse prejudicado lá, poderia um repórter suprir o comentário e tocar o jogo que tocar. Aí as rádios venderam o jogo, tem seus anunciantes, e aí quem é que vai pagar o prejuízo? Com certeza os anunciantes vão chiar dessas emissoras de rádio. Vão chiar. Então, assim, elas estão brincando com o futebol. Estão brincando com o futebol do Rio Grande do Sul, pessoal. Então, olha, estão brincando. E o presidente Luciano Ockermos não teve peito. Desculpe aqui a expressão da palavra, não teve o saco roxo de se impor nesse momento difícil. Ai, ficou a mercê dos políticos, a bababá enrolação. O Marquesão foi anunciar o jogo ontem, que era o Porto Alegre, ontem à meia hora, que precisava na live oficial. Por que quando reuniam na quinta-feira já não decidiam, pessoal? Então, assim, estão brincando. Está faltando seriedade com o futebol do Rio Grande do Sul, pessoal. Está faltando seriedade com os clubes. Eu já acho um erro esse campeonato ter voltado. Eu sou um dos caras que achei que não era o momento que esse campeonato devia ter sido encerrado. E se voltar para o campeonato brasileiro. Mas aí uma emissora de televisão impôs o campeonato goela abaixo. Só ela que transmite, só ela que gerem mais. Daí o que aconteceu aí, ó. O pessoal de Pelotas não pode cobrir o clássico brapel. E agora? Quem é que vai pagar os prejuízos das emissoras de Pelotas? Quem é que vai pagar o prejuízo dos anunciantes das emissoras de Pelotas? Ai, desculpa. Ai, nós vamos fazer uma reunião. Ai, nós temos que ver. Ai, não sei o quê. Ah, bababá. Por favor, pessoal. Por favor. Nós, da nossa categoria, temos que parar de se concordar, de dizer amém para tudo. Ah, não sei o quê. Ah, bababá. Aceitar tudo. Nós não podemos ser prejudicados. E ficar quietos, pessoal. A gente entende que estamos numa pandemia. Sabemos que tem restrições. A torcida não pode estar em campo. A minha imprensa, a grande maioria, não pode estar em campo. Nos estádios, quer dizer, não dentro do campo, nos estádios. Os torcedores não podem estar aqui em bancário. A gente entende isso. Mas queremos que a coisa seja séria, pessoal. Claro, eu não cobri o jogo. As minhas atenções é se voltar e ir para a Dupa Grenal amanhã. Mas eu penso nos colegas, pessoal. Olha o Fábio Gulati. Ah, não. Depois eu converso contigo no privado. O meu WhatsApp, eu já vou dizer aqui. É o 51985196413, Fábio Gulati. Tu entra na minha página, no jornal Negritude. Está lá o meu WhatsApp. Tu pode mandar. Diz que é você, que daí eu te aceito e a gente conversa. Uma porca de uma vergonha, pessoal. Eu aqui não penso em mim. Eu penso nos colegas aí do interior, que têm extrema dificuldade de conseguir patrocínio, conseguir anúncio. Aí ficaram prejudicados para cobrir o clássico burapel. Pessoa de pelotas. Uma porca de uma vergonha, pessoal. Eu vou dizer uma coisa. Eu estou ficando velho, meus 50 anos. Eu já estou começando a ficar mais irritado. Eu já era meio louco quando eu era mais jovem. Era mais radical. Eu estou ficando mais. Então foi totalmente essa condução, essa volta desse campeonato, de forma errada. O presidente Luciano Ockham só se ajoelhando para os políticos. Se ajoelhando para o Bonitão do Eduardo Leite. Se ajoelhando para o Marquesan. Fizeram o que quiseram com o futebol. Uma falta de respeito com o futebol do Rio Grande do Sul. Com os clubes do interior, com a dupla Grenal. E até conosco, cronistas esportivos, que não podemos estar nos estádios. Pelo menos um por veículo podia estar lá bem espaçado. O estádio vai estar vazio mesmo. O que custava distribuir um veículo de cada site. Dois por rádio. E deu. Nós não somos um grupo tão grande de imprensa aqui no Rio Grande do Sul. Possivelmente em Porto Alegre. Aí fizeram com o pessoal de Pelotas uma palhaçada. O travão. Ai, pedimos desculpa. Ai, não é assim. Ai, não é nosso trabalho. Por amor de Deus, pessoal. Vamos ser mais sérios. Vamos ser mais profissionais. Olha, pessoal. Infelizmente, eu não gosto de... Eu sou uma pessoa da paz, mas às vezes eu me irrito, pessoal. Me irrito. Eu me irrito. Vamos seguir adiante. Pelotas 2, Brasil 1. Foi o clássico brapeu agora à tarde, que não valia nada. Lá a prefeita não quis o clássico. Depois voltaram atrás. É assim, então. O futebol ficou na mão dos políticos. Aí fazem o que bem entendem, o que bem querem. Então é assim. Aí jogam pra cá, jogam pra lá. O Inter teve que jogar em Caxias. Aí depois liberaram o ICT, a Alvorada e lá o Del Dourado. E assim vai, né, pessoal. Uma falta de respeito e de responsabilidade com o futebol do Rio Grande do Sul. Culpado quem? Uma emissora que impôs o campeonato com ela abaixo. E a Federação Gaúcha, que ficou submissa a tudo isso aí. Não teve peito de fazer as coisas. Até acho que o campeonato parou até cedo demais, pro meu gosto. Acho que poderia ter o campeonato, ter pelo menos terminado o turno. Mas tudo bem. Agora já tá... A M tá feita, né, pessoal? Se resolva. Amanhã tem... Interesportivo às 16 horas, né? Vamos acompanhar esse jogo pela RBS TV. Grêmio Novo Hamburgo às 19 horas na Arena pela... Premiere, eu não tenho Premiere, vou escutar pelo rádio. Eu aqui arrisco a dizer que o Grêmio Inter passa. Vai dar classe brenal quarta-feira. Porque... O esportivo, eu não vi. Até torço contra esse time do esportivo. Time racista. Pelo que fizeram com o Márcio Chagas, eu torço contra o esportivo do Belsso Gonçalves Toro. Infelizmente, vai ser campeão do interior. Infelizmente, era uma Série D pra mim, porque eu até torci que fosse rebaixado. Mas tá aí, né? O Novo Hamburgo, aí que voltou das cinzas, aí. Foi campeão gaúcho em 2017. Mas também não vai fazer frente pro Grêmio, né? Eu acho que vamos ter o clássico Grenal. E aí, ver quem é que vai disputar com o Caxias. Afinal, que eu não sei nem que data vai ser, né, pessoal? Porque o Campeonato Brasileiro já começa dia 8, dia 8 e 9. Eu não sei nesses jogos que serão aqui em Porto Alegre. Não sei como é que vai ficar. Eu até tô prejudicado assim a tabela aí, pessoal. E já vou avisando vocês que nós não estaremos nos estádios, porque a CBF escolheu só 20, só pode se credenciar 20 emissoras de rádio. Então, nós estamos fora, que nós não somos de rádio. Nós somos a periferia da mídia, então, porque nós somos blogueiros. Nós somos freelancers, como eles chamam. Então, nós não temos importância pro mundo do futebol pra alguns aí, né? Então, a não ser que eu arrume uma rádio aí, eu consiga, pelo menos, cobrir algum jogo aí, viu, pessoal? A não ser que eu consiga uma rádio aí, que eu consiga cobrir algum jogo do Campeonato Brasileiro. Os goleadores, até eu peguei aqui, do Campeonato Gaúcho, eu peguei três, né? Que são o Diego Souza do Grêmio, que tem mais possibilidade de ser o goleador. O Michel, o São Luís está fora, não tem mais condições. E o Thiago Galhado, que ainda tem o jogo com o Esportes. Ah, é verdade, Lacerda. Eu já estou tão estressado aqui, Lacerda, que olha, já estou até... Prazer ter meu grande amigo Lacerda aí comigo aí, grande parceiro. Ah, guri, gente boa, Lacerda. Não repare, Lacerda, às vezes eu começo a me exaltar, que eu me irrito, viu, Lacerda? Tu me conhece, estou decisando que a gente é parceiro aí, amigos. Tu sabe que eu me irrito com essas coisas aí, né, Lacerda? Ah, com essas injustiças, coisa que eu mais detesto. Eu não penso em mim, pessoal. Eu abraço, Lacerda. Eu sou assim, eu não sou um individualista que só pensa em mim. Eu penso nos outros, penso nesses veículos menores que trabalham com dificuldade, né? Eu não penso só no meu umbigo, né? Claro, a gente pensa também nos colegas. Então, me irritou isso que aconteceu lá com os colegas. Até a gente de Porto Alegre estava tentando ver o jogo. Eu até não... Os meus recursos aqui na internet é meio limitado, né? Eu tenho... Eu estou com as redes móveis, estou sem Wi-Fi. Vou ter que ver essa história do Wi-Fi. Quero ver se para 2021 providencio aí. Eu faço umas modificações interessantes aí. Então, eu até não acompanho o jogo. Ah, o Thiago Galhardo, que eu falei para vocês, está com quatro gols. Tem condições aí de superar o Diego Souza. Mas eu acho que vai ser o Diego Souza o goleador, que amanhã é a chance do Diego Souza, né? O Thiago Galhardo, que se jogar contra o esportivo, também tem chance aí de ser o goleador do campeonato brasileiro. Esse menino do Santos, acho que é Yuri Barbosa, acho que é, né? Acho que é Yuri Barbosa, não tenho certeza. Vinha para o Inter, parece que o Santos cobriu a proposta, não vem mais, né? E vinha com um salário um pouco elevado aí para o Esporte Clube Internacional, né? Aí tem um problema, né? Aí tu fala que tu não vai contratar, aí tu pede para os jogadores reduzirem os seus salários e contrata um jogador com salário elevado, um jogador que tu nem conhece. Eu não conheço menino aí, dizem que é uma promessa, menino que teve na seleção sub-17 brasileira. Eu não sei, eu não... Acho um arriscado, porque o Interacional sempre faz essas loucuras, né? Trouxe o Sarrafiore aí, criou um atrito com o Huracan e esse menino não mostrou para que veio esse Sarrafiore. Diziam que era o substituto aí do D'Alessandro, mas não aprovou aí, na minha opinião, o Sarrafiore aí. Não sei o que tem esse menino aí, não aprovou, na minha opinião. Foi um péssimo investimento. Júnior Fonseca, Grêmio 1x0, Novo Hamburgo. Eu acho que é isso aí mesmo, Júnior Fonseca. O amigo tem razão, vai ser isso aí mesmo. A dupla Granal vai passar, o Inter e Grêmio vai passar. Eu não acredito em exemplo. Se fosse a dupla Caju aí, a conversa era diferente, né, pessoal? Aí é camisa, são camisas pesadas e caixinhas de juventude. Até eu acreditaria que a dupla Granal ia sofrer para chegar, mas todo o respeito que me deve é Novo Hamburgo. Eu, esportivo, eu me reservo a fazer esse comentário que não gosto desse time, depois do que eles fizeram com o Márcio Chagas. Eu não gosto desse time de esportivo, eu nunca tive nada com esse time. Eu sempre acompanhei esse time, eles de criança aí, né, teve Renato Portaluppi, teve o Spinoza como técnico, como jogador, né, mas pelo racismo que fizeram o Márcio Chagas, eu não gosto desse time do esportivo por causa desse motivo aí. O time racista não perde a minha admiração e o meu respeito, né, instituições que promovem o racismo. Porque se eu sou dirigente numa federação, eu deixo esse time suspenso por 30 anos do Campeonato Gaúcho. Vou e crie outro nome aí, crie outro clube com outro nome. Porque eu deixava 30 anos suspenso um time desse por parte de racismo. Mas aqui no Brasil nada é sério, né, pessoal? Nada é sério, né, é o jeitinho, a mão na cabecinha, né, ai, ai, os coitadinhos. Ai, os pobrezinhos, ai, não sei o quê. Ai, os caras fazem um monte de DM aí, ai, são os coitadinhos. Ai, não sei o quê. Ai, o ato impensado. Ai, a emoção, não sei o quê. Ah, vão, vão. Como diz o meu amigo Lacerda, vão se catar. Como diz o meu, plagiando o meu amigo Lacerda, vão se catarem aí. É, pessoal. Bom, também nós estaremos atentos à Inter Esportivo e Grêmio e Novo Hamburgo. Vamos estar atentos aí a essa rodada, né? O que que vai acontecer aí nessa rodada aí do campeonato. O charmoso, é o charmoso o campeonato. O campeonato raiz, né? Prejudicou o pessoal de Pelotas, acobriu o clássico Brapeu, né? É, brava, verdade, né, pessoal? É, brava. É, brava, pessoal. Outra coisa que eu queria também pedir aí, tanto para os torcedores do Grêmio e do Inter, por gentileza, não vão para o estádio amanhã, na volta do estádio. Por favor, não faça aglomeração. A gente sabe que o pessoal está com saudade, que o pessoal ama tanto o Inter como o Grêmio. Boa noite, Bruno Machado. Mas, por favor, não vão fazer aglomeração na frente do estádio, por favor. Não vão fazer o churrasquinho. Se quiserem fazer o churrasquinho, façam em casa. Compre a sua cervejinha, se gela em casa. Por gentileza, não vão fazer o jogo. Não é às 16 horas, o Bruno Machado. Não é às 3 horas. Às 16 horas, o jogo do Inter e do Grêmio é 19 horas. Não vão, pessoal, nem se os bairros, acho que vão fechar os bairros, acho que os bairros estão fechados. Mas não vão criar problema, né? Querer fazer churrasquinho lá no Parque Marinha. Fique em casa, faça o seu churrasquinho em casa, a sua carninha em casa e se gela em casa. Por gentileza, não vão para o estádio criar problema, tá? Porque nem pode entrar, né? Eu, se os colegas vão lá ficar por lá de fora, eu não vou ir, né? Eu vou fazer o quê na frente do estádio? Nada, né? O meu negócio é dentro do estádio. Lá fora não tem nada para me fazer, né? Então, o clássico Grenal vai ser lá na areia, que eu vou fazer ficar em casa, né? Vou fazer o quê na volta da areia? Nada, né? Se não dá para o cara entrar, não tem credenciamento, não tem nada. É só a gloriosa RBS TV que vai estar nos estádios, né? Então, eu vou ter que ficar em casa, né? Acompanhando os jogos em casa e amanhã a gente faz a nossa... É impressionada, Bruno Machado. Nós estamos fora, é só os bonitos da RBS que estão lá, viu? É só os bonitos da RBS. É até nem difícil, acho que a Gaúcha não está. Eu acho que não. Nós estamos fazendo o YouTube, eu não sei. Eu também nem quero saber. Eu já estou muito estressado. Já estou de saco cheio. Não vejo a hora que termina essa porcaria aí desse campeonato aí. Esse campeonato... Vai, olha aí, já estou... A gente gosta do futebol. A gente tem o prazer de ver os jogos, de voltar a ver jogos na televisão, mas a gente se irrita, viu, pessoal? A gente se irrita. Se irrita com muita coisa aí. Olha, é lamentável. É lamentável. A imprensa de fora até poderiam ter feito os testes na gente aí. Poderiam ter pelo menos, ó, limitado o pessoal ter feito os testes do coronavírus em todos os membros da imprensa, credenciados. Mas o que é que a gente paga para trabalhar? E não vai trabalhar. Não deixa a gente trabalhar, né? Aí 2021 vão cobrar a unidade de 2021, com certeza, né? Essa é outra conversa aí que... Eu nem vou entrar nesse assunto, eu não quero me incomodar. Esse é outro problema, é para 2021. Eu não quero me incomodar. Então, recapitulando, com o Inter em frente ao Esportivo, às 16 horas. Ah, o Leandro Borges, o vereador de vacaria, grande, gremista. Leandro Borges. Não vá para a arena amanhã, viu? Amanhã é proibido o público no estádio, viu, Leandro? Não vá fazer uma viagem de vacaria, Porto Alegre. Que não dá para entrar no estádio aí. Acompanhar, tomando. Não sei se tu... Acho que nem... Não toma, né? Mas pelo menos... É uma várzea. Concordo plenamente com o Júnior Fonseca aí. Parabéns, Júnior Fonseca. Acho que o Júnior Fonseca foi direto ao ponto. Eu ia dizer isso. Até me cuidei para não falar isso. Uma várzea, viu, pessoal? Lamentável. Aquele grenal, macaco, tudo em cima da hora. Não dava para ser no Beira-Rio. A internação teve que jogar no Centenário. O gramado, infelizmente, prejudicado o estádio Centenário. Prejudicou o Internacional. Claro que lá em Bento era o estádio, né? Era o estádio do jogo mesmo. Não tinha como reverter. Apesar que o Cudê falou um monte de bobagem. Mas lá não foi a federação a culpada, né? Até, pessoal, foi meio grosseiro. Mas já estou começando a dar razão para o D'Alessandro aí, quando foi para cima do Luciano Ox. Mas já estou começando a achar que o D'Alessandro está certo, meus filhos. Porque, olha, é uma barbaridade, pessoal. Olha, o presidente não se impõe. Não se impôs com o Marquesã. Não se impôs com o bonitão do nosso governador Eduardo Leite. Olha, pessoal, olha esse campeonato aqui. Olha, vai ser um campeonato que nós vamos falar. Um campeonato que vai ficar para a história negativa. Este ano, 2020, é um ano que vai ficar para a história negativamente. Mas pode ser um ano que a gente podia esquecer, mas um ano que a gente nunca vai esquecer, né? Um ano que a terra parou, como dizia o Raulzito. O futebol parou. Eu nunca imaginei que o futebol ia parar no mundo, né? Mas parou, né? Uma porcaria que veio da China aí. Eu só quero ver os chineses daqui para frente. O que vão dizer para o mundo, né? Com essa porcaria que eles largaram no mundo, né? Vamos ver se a dona ONU vai peitar a China. Não vai, né? Eles viram, não vai, né? É brabo. É, são coisas aí, pessoal, que a gente fica... É triste. Ah, obrigado, meu amigo Leandro. É, da imprensa livre e irresponsável. É isso aí, Leandro. Tem gente que confunde imprensa livre aí com outras coisas, né, Leandro? Com as fake news aí que eu tô... A gente tem acompanhado, eu que fui vítima das fake news aí em Vacaria. Eu refalei de manhã especificamente sobre esse assunto. A Polícia Civil de Vacaria fez um excelente trabalho aí. Três buscas e apreensão, né? Eu não sei o nome deles. Eu até quero ver se descubra o nome deles, que eu quero cobrar uma ação de danos, né? Pelo que eles me fizeram. Usando o meu nome, usando o nome do meu jornal, da logomarca, da minha imagem. Quero saber o nome deles, que eu quero cobrar uma ação de danos morais, né? Mas eu desculpo, pode deixar que eu desculpo. Vai chegar pra mim o nome dessas pessoas aí. Parece que são três, né? Ah, como tá a liberdade de expressão usando as imagens dos outros, atacando os outros. Então, se quer atacar, usa a cara deles, usa a logomarca deles, usa o nome deles, usa o nome dos outros pra atacar as pessoas, né? Eu acho isso aí também, atacar as pessoas sem prova, é brabo também, né? Ah, um abraço pro Vitinho, é, obrigado aí que tá fazendo foto. É, obrigado mesmo, Leandro. Obrigado aí, pelo reconhecimento do nosso trabalho. Esperava que vocês me deem um título de cidadão vacarense aí, hein? Tô esperando um título, aí, aí, aí. Vai me botar na minha parede, aí. Só não adianta me botar título de cidadão, porque eu morrer, né? Vai ter que ser em vida, né? Ah, Bruno, tu... Olha aí na minha linha do tempo, do... Aí, do Facebook, tá gravado aí. Eu fiz um ao vivo de manhã, né? Acho que foi meia hora, meio-dia, não me recordo. Eu fiz um ao vivo aí de 11 minutos, que eu falei um pouco aí da... dessas fake news aí do... lá de vacarilha, da minha terra lá, que... E ontem a polícia fez um excelente trabalho, fez três buscas de apreensão, três residências, recolheram os HD, recolheram os computadores, celulares, três pessoas fazendo fake news, né? Pior que usando o meu nome e a minha logomarca, né? Vou ter que cobrar o... A indenização, né? Vai lá, menino, tá? Ele tá usando a internet pra fazer coisa boa, pra ir pra mostrar o glória, mostrar as coisas da cidade, né? Aí ficam fazendo M, né? Ah, deixa assim. Então tá, pessoal, o que nós tínhamos por hoje, é isso. Amanhã eu tô lá no Instagram. Terça-feira temos Bárbara Pá, do Rio de Janeiro, no Instagram. A musa dos bisquetes será minha entrevistada no Instagram. Depois eu sempre... Eu baixo lá e boto aqui pra vocês no Facebook a entrevista gravada pra vocês acompanharem depois, aí, né? Ao vivo aí eu faço pelo Instagram. Depois a reprise eu coloco aqui pra vocês aqui no Facebook do Paulo Furtado, tá, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Fique em paz, fique com Deus. E amanhã nós vamos repercutir toda essa semifinal do Campeonato Gaúcho, né? Vou acompanhar de perto o jogo do Internacional. Como os jogos vai ser bom, que cada um num horário diferente a gente vai poder acompanhar, né? Dentro do possível para-passo Inter e Esportivo e Grêmio e Novo Amor. Tá, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Um bom final de sábado. E amanhã estamos de volta no Instagram. Beijo pra vocês.